A PF abre inquérito para investigar a interferência de pastores no MEC. A PF irá apurar as suspeitas abordadas em um relatório da Controladoria Geral da União sobre distribuições de verbas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Eu sou Leonardo Sobreira e apresento este boletim 247 nesta sexta-feira, 25 de março. A PF abriu, nesta sexta-feira, inquérito para investigar a interferência de pastores evangélicos no Ministério da Educação. A PF irá apurar as suspeitas abordadas no relatório da CGU sobre distribuições de verbas do FNDE, informa o jornal Folha de São Paulo. O inquérito, que ficará na superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, não tem, até o momento, a atuação do ministro Milton Ribeiro entre as linhas de investigação. Em outra frente, o inquérito, autorizado pela ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, o STF, investigará especificamente a atuação do ministro Jair Bolsonaro. A ministra do STF autorizou ontem, dia 24, a tomada dos depoimentos de Milton Ribeiro, dos pastores Ariel Tomora e Gilmar Santos, e dos prefeitos que relataram pedidos de propina em troca da liberação de recursos da pasta. Isso tudo diante do áudio que foi divulgado pela Folha de São Paulo, em que o ministro afirma que o repasse das verbas para os municípios era um pedido direto de Jair Bolsonaro. As denúncias evidenciadas no áudio apontam para a existência de um gabinete paralelo dentro do Ministério da Educação, com pastores cobrando propinas de prefeitos para facilitar a liberação de verbas. Bom, é isso. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal da TV 247, torne-se membro e ajude o projeto da Mídia Independente também, doando através do nosso site pelas assinaturas solidárias. Muito obrigado e até a próxima.